Você localizou uma pique na janela do piano aí, viu? Me promete Ah, não tô prometendo não, só disso pra cuidar Pelo vídeo eu tava lá em cima Tem lobo, lobo não, bolo Todo crítico ele, né mano? Não pode Ah, eu tô aqui pra ele, pra criticar Olha o Magnet Magnet ativo Tem rapel aqui no piano, viu? Subiu, toiteta O cara meteu isso mesmo 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 O que o cara tá falando? Mano, eu tomei tiro debaixo debaixo Tem baixo, tem baixo, tem baixo Eles tão forçando aqui, tão forçando esse cara Ele tá na janela, tá na janela lá do rapel, mano Tem baixo Tem baixo, tem baixo 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 Não tem baixo Tem baixo Não é bar não? Como que tava lá? Ah, aqui Aqui, ó No ping 2 ele tava Tem baixo Tem baixo 2 pingada ai 2 ping 3 e 1 avançando bomb 4 para um charuto 1 avançando pelo meio do bomb o rio quer avançar no bomb tem a cara na escada na escada vermelha eu no edson tem 2 no edson em cima de este tempo vai pular está no chão está no chão ping 5 ping 5 agachado deitado um malas um malas e um rapel investido no janelão tem um aquario a ing avançando aquario avançou avançou aquario ta dando bomba aquario aquario boa nossa ele vai aliviar na escada vamos ver se eu acho ela jogou o c4 aqui em baixo ah deitado lá no cantinho que bosta escada escada azul nossa é na liga é na liga velho o samir encaixou na cabeça dele no ar foi lindo isso desceu o freezer ah mano segundo andar lá em arsenal matei o vizinho ali estou recuando vou girar ah está principal principal roxou roxou o principal ta aqui ta aqui já avançou o principal 3 de vida voa avançou no animal vai entrar animal agora entrou entrou tem dois de cima além dela carai carai ai ela estava na escada da miradinha velho nossa dei mole porre pezinho mano carai que odio eu acabei de olhar a camera lá e não estava agora tem na fonte aqui tem dois tem dois dois avançando o ace vai dar na porta peguei o ace na janela também alguém entrou na minha luz na esquerda ai devei dentro do bomb carai carai meu amigo deixei um cara meado no servidor ta com choque a linha da mira passou para a mureta peguei o servidor matei o servidor olha na mureta tem tem mais não olha olha no bomb segurei segurei ai ta tomando a linha da mira ta abriu mureta e sanduiche mureta não sanduiche e bomb ai abriu a linha da mira hard abriu lá no mano ta na fonte velho peguei 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 na escada morre na frente tem azul nossa não entrou ainda entrou agora matei matei mata ta aqui no murekin de drone tem um abriu calma segurei 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 vindo do bagulhi na malas é da um agente inimigo vivo aiii uuuu 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 Boa Avança no botão Avança no botão Poco faça Boa 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 Guga Essa ameaçadinha Foi muito boa Essa ameaçadinha Foi muito boa Ele foi que foi e voltou Ele foi ou não pavou não Deixa os meninos rushar o iaia hein Ai ai Vai vir na Peguei o Malas Avançando o Malas agachadinho Entrou a Equaria Vou avançar em ti Vai lá pra fora Mais um na Malas Ué cadê o maluco que tava deitado Tá aí fora o Slash deitado Vou procurar o outro Tá dronando o outro Boa 4 killzinho 4 killzinho de leve De leve Trave Home tem no home No home tem um Avalta Boa Não vejo Tem Malas Atrás do bar ninguém Pode vir hard Tem cara no log Tem cara no log Tô dentro Tô dentro Tem que pegar essa vaga que tá aqui Faz o plant pra ti Tem que pegar Boa Boa Ele tá lá na lavanderia Vida a ligação Boa 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 Legenda Adriana Zanotto